Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã em ponto. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. Olha só, o suspeito de matar o advogado Armando Freitas em maio do ano passado foi apresentado pela polícia nesta quinta-feira e ele nega a autoria do homicídio. Diogo Castro Moraes, de 31 anos, o Pitsa, foi apresentado pela polícia na manhã desta quinta-feira. Ele é suspeito de efetuar os três tiros que mataram o advogado criminalista Armando de Freitas Oliveira. E agora esse, através de um trabalho da inteligência, do sistema penitenciário, lá com o coronavírus e com o nosso delegado de homicídio, Paulo Martins, ele já foi preso. Diogo está usando a roupa do sistema prisional do Amazonas. Acabou sendo preso semana passada por porte ilegal de arma de fogo. Ele nega o assassinato de Armando e, orientado por seus advogados, confessou a participação em outro homicídio. Ele já confessou um outro homicídio, que não tinha participação nenhuma, que nós não sabíamos da participação dele, confessou um homicídio, mas ele nega o homicídio do Armando Freitas. O crime aconteceu no dia 4 de maio de 2018. O advogado foi morto com três tiros, quando chegava no seu escritório, que fica localizado aqui no bairro da Glória, zona oeste da capital. O Diogo é o segundo preso suspeito de participação neste crime. Em dezembro do ano passado, a polícia prendeu Gerson Rodrigues dos Santos. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, ele é suspeito de clonar as placas do veículo usado na fuga. Com a prisão de Diogo, a polícia espera chegar aos outros envolvidos no crime. O governo do Estado vai realizar este ano um concurso público para a contratação de agentes penitenciários. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, durante reunião do secretariado da CEAP com deputados do Amazonas, lá na Assembleia Legislativa. A reunião entre os parlamentares e o secretário de administração penitenciária do Amazonas, Marcos Vinícius Oliveira de Almeida, aconteceu a portas fechadas. A deputada Alessandra Campelo é contra a forma em que hoje a Humanizare administra as unidades prisionais do Estado. O meu objetivo, e acho que da maioria dos colegas, é a gente poder influenciar, questionar e opinar na elaboração disso como fiscais do povo. O deputado Wilker Barreto pediu uma análise do Tribunal de Contas de todos os contratos penitenciários firmados com a Humanizare. Para saber os motivos, as razões que levaram a decretar o estado de emergência com pregões em andamentos. O segundo questionamento é por que nós vamos contratar a FGV. Se o projeto da FGV for gratuito, for uma doação para o povo do Amazonas, ótimo. Se não for, o porquê, qual é o custo? E por que nós não podemos contar com o suporte da OEAR e da UFAM? O secretário de administração penitenciária anunciou, após a reunião com os parlamentares, um concurso público que deve diminuir em parte os problemas na administração das unidades prisionais. Segundo o secretário, esse concurso público deve ser realizado ainda este ano. A gente deve estar encaminhando nos próximos dias para o governo, para que ele encaminhe isso à Assembleia e que seja feito um trabalho ao longo desse ano. Feito isso daí, aí sim, a gente estarta os processos de contratação, de concurso público e contratação para os poucos e fazendo essa transição para que realmente o sistema prisional venha para a mão do estado. O deputado Cabo Maciel, presidente da Comissão de Segurança da Casa, é quem vai fiscalizar as mudanças prometidas para este primeiro semestre. Eu solicitei a presença do secretário da CEAP, o coronel Marcos Vinícius, para que ele pudesse vir a esta casa, prestar aos deputados todos os esclarecimentos e tirar todas as dúvidas referentes aos contratos e aos serviços prestados pela empresa humanizada. E olha, atenção aos concurseiros de plantão. A Prefeitura de Manaus também anunciou nesta quinta-feira a realização de dois concursos públicos. Os aprovados vão atuar na Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, a CEMEF. São 50 vagas com cargos para nível médio e superior, com remunerações que chegam a R$ 17 mil. Os editais foram divulgados no Diário Oficial de Manaus na edição desta quarta-feira. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da organizadora do concurso e iniciam na próxima segunda-feira, com encerramento no dia 5 de abril. O valor das inscrições varia entre R$ 125 e R$ 265. Olha aí, aproveitem. E olha, lá em Parintins, alunos e pais de alunos cobram da Seduc, um local para a continuação das aulas do Sete e Glaucio Gonçalves, que foram paralisadas ontem. O repórter Tadeu de Souza é quem traz os detalhes para a gente. Bom dia, bom dia a você que está em casa, bom dia a parintinenses que acompanham as informações aqui da Ilha Tupi da Barana. O nosso assunto é a escola de tempo integral Glaucio Gonçalves, o Sete Glaucio Gonçalves de Parintins, que está para desabar. O problema é o seguinte, as aulas já foram suspensas, ontem houve uma grande manifestação dos alunos, eles se recusaram a entrar na sala de aula por conta dessa situação. Não voltaremos para o colégio, porque sabemos que a estrutura do nosso colégio está comprometida e nós alunos estamos aqui juntos reivindicando para um local adequado para nós estudarmos, porque o ano letivo, quem perderá seremos nós. A reunião com a representante da Seduc em Parintins aconteceu no auditório do Colégio Batista de Parintins, que estava completamente lotado. Você confere nas imagens de Zé Pimentel. As aulas nós tivemos que suspender a partir de hoje, por conta de que cada dia a gente percebe que estão aumentando mais as rachaduras do Sete Glaucio Gonçalves e nós até o momento, apesar dos bombeiros já terem ido lá, já terem repassado o laudo para nós, assim também como a defesa civil. Temos ciência já há mais de duas semanas para Manaus sobre isso aqui. Desde 2011, quando foi inaugurado, o Sete nunca recebeu nenhuma manutenção. No ano passado, por exemplo, os alunos já denunciavam essa situação, esse descaso que acontecia em relação à educação aqui em Parintins, por parte da Seduc em governos anteriores, principalmente no governo passado, quando mesmo com esses problemas, essas rachaduras não são de hoje, mas mesmo assim, os professores, os pais de alunos não foram ouvidos e chegamos a essa situação. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. Realmente é uma situação bem complicada. E olha só, foram enterrados no município de Fonte Boa, lá no interior do estado, os corpos de Ila Arantes Fernandes, de 35 anos, e da bebê dela, que morreram durante o parto na maternidade Balbina Mestrinho, aqui em Manaus, no último domingo. O enterro foi marcado por muita emoção e protestos de familiares e amigos. O caso ganhou repercussão essa semana no estado. O pai da criança disse que houve negligência médica. A Suzane disse que vai apurar o caso. A seguir, o segundo dia de ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial aqui de Manaus. É daqui a pouco. Fique ligado.